Porque, olha, a gente vai te ensinar a fazer um molho, você fala assim, ah, mas na minha região, eu não encontro burrata com facilidade. Que você faça só essa massa com esse molho. É o molho mais fácil que tem, né? Um, dois, né? É, mas eu acho que é fácil quando a pessoa faz direito, né? Você quer provar pra ver? Eu vou querer. Porque pra ficar perfeitinho, o seu, por exemplo, ele é super suculento. É mais carne do que molho. É o correto. É o correto, assim? É o correto, é. Não é aquela carninha perdida? Não, não é. É bem diferente, né? Não, quando eu falo diferente, quando é mais ou menos, é meia boca. Isso aqui é maravilhoso. Nossa, que delícia. Isso daqui... Por que não fica ácido? Então, nós vamos ter o porquê. Nossa, muito bom. Assim como muitas receitas clássicas italianas, isso aqui também está a receita depositada na Câmara de Comércio de Bolonha. Ah, é? Desde 17 de outubro de 1982. A receita é original? Original. Vem provar o original. Ele olhou com uma cara de pidão. Você não. Era ele, né? Não, é você mesmo. Sacanagem. Fazer isso com comida, não dá pra sacanear. Olha isso. Essa é a receita original? Original. Viu como é diferente, Mirô? Nossa, mãe, perfeito. Não, não tem acidez, né? Ele é redondo, né? A carne é macia, né? Ela derrete na boca. É, é isso mesmo. Tudo bem, se você quer fazer do jeito normal, só fritar a carninha lá, colocar o molho, sem problema. Ah, não, mas isso aqui é outra coisa. É outra coisa. E eu acho que por não ter acidez, não é aquele molho que quando você come, fica pesadão também, né? Exato. Que a digestão é lenta, né? O que tira bastante acidez primeiro, o mirepois, né? Que aqui são a cenoura e o salsão aqui. O salsão dá o sabor, a cenoura também ajuda a tirar o leite. Ah, é com leite a receita tradicional? Não parece, né? Não. Então. Porque fica meio vermelhão. Tem um litro de leite aqui. Jura? Verdade. Gente. Isso aqui é a nata, né? Que é quando você ferve o leite, né? Então sobra aquela nata de cima. Isso aqui a gente coloca no finalzinho, na misturada, no creminho. Olha, eu vou te falar uma coisa, você de casa faz toda a diferença. Faz. Minha mãe comia com o pão. Ah, mas menino... Olha o pão ali. É? Olha o pãozinho dando aquela chuchadinha. Gente, vamos fazer essa receita. Deixa eu pedir para os meninos mostrarem de novo. A gente, a ideia é fazer com a burrata, até para você aprender a fazer algo diferente. Mas só esse molho fantástico já vai ser a garantia de um jantar dos deuses. Mas se você tiver, como um dia, ou perto da sua casa, comprar uma burrata dessa, o mais engraçado é que ela é cremosa, ela não é ácida tão bem, ela é leve e combina tão bem com o molho vermelho, né? Nossa, pra caramba. E hoje tem muitos mercados, tem muitos mercados, né? É muito fácil de achar. Muito fácil de achar. Não é complicado, não. Há uns anos atrás já era mais difícil, né? Ah, era bem mais difícil. Gente, vamos anotar os ingredientes desse molho? Olha, coloca vulcão de macarrão com queijo. Mas, entre parênteses, põe molho tradicional italiano. A gente vai usar 400 gramas de talharim, 4 burratas de búfala, porque aí você serve uma por prato, 300 gramas de carne bovina moída grossa, 150 gramas de pancheta ou bacon finamente picado, 2 colheres de sopa de azeite, 50 gramas de salsão bem picadinho, 50 gramas de cenoura bem picada, 30 gramas de cebola bem picadinha, 250 ml de leite, 1 colher de sopa de nata da fervura do leite, 300 ml de caldo de legumes, 300 gramas de passata de tomate, é como aquele purê de tomate, que se diz, mas não o extrato. 50 gramas, aí sim, de extrato de tomate, meio copo de vinho branco seco, sal e pimenta do reino a gosto. Gente, só isso. Só isso. Na verdade, são os ingredientes que normalmente a gente usaria, mas que fazendo de uma outra forma, não fica com essa finalização, né? Exato, e tempo, né? Ah, eu tenho verdade. O tempo, infelizmente, não tem jeito, você não tem atalho. É, você tem que fazer naquele tempo certinho, com muita calma, né? Naquele tempinho, e são algumas horas. Tá. Aqui você vai começar por onde? Bom, vamos começar aqui com a frigideira, aí eu não sei mais usar esse... Ah, não, não, mas pode deixar, pode passar essa pra frente. Pode colocar aqui. É, tá ligado nesse. Você quer que eu libo de lá? É diferente. É aquele outro, deu tilt. Ah, que legal. Esse aqui é no touch, e aí a gente chega aqui, pronto. Viu? Facinho. Vamos lá, legal, legal. Você falou da pancheta ou bacon, o que você prefere, Antônio? Então, o bacon tem aqui pra gente um pouco mais de sabor mais forte. Tá. Tá? Mesmo na receita original, lá, eles deixam você usar... Escolher um... Tanto a pancheta crua, que é a barriga, né? Ou a pancheta curada, né? Que é aquela salgada. Mas... Ela vai te dar mais sabor, só que você tem que, claro, como é salgada, você reduz o sal do resto, né? Mas ela só fresca, também dá um sabor maravilhoso. Dá, dá. Aquela gordurinha vai ter metido, né? Exatamente. É por isso que tem que estar muito bem fininha, bem cortadinha, bem pequenininha. Essa aqui é a pancheta? Esse aqui é o bacon. Ah, é o bacon. É o bacon. Bem miudinho, né? Bem miudinho. Pra quê? Eu quero a gordura. Então, não é pra gente comprar, nesse caso, aquele com mais carne. Eu preciso daquele com, pelo menos, uma boa quantidade de gordura, né? Exato. Porque a gordura do porco é... Exato, é o sabor. Nossa, é outra coisa. Então, a gente põe o azeite. O azeitinho. A gente já vai pra pancheta. Ou pro bacon. Ou o bacon. Então, aqui, na verdade, tem que ser num fogo médio-baixo, pra deixar... Pra derreter bem, né? A gordurinha. Então, nós não temos, assim, esse tempo. Então, a gente vai pro foguinho mais alto aqui, a gente vai indo pra frente, né? A hora que aquecer, vai. Exato. O outro era mais rápido. Então, o outro era. Esse aqui é mais rápido. Ah, é? É. Vamos lá. Esse aí... Ah, o microfone... Ih, deu problema o seu também. Ixi, Maria. Olha a delícia. Quem vai resistir? Eu não vou, não. Sinceramente. Ah, agora é. Agora foi, tá vendo? Agora aqui, ó. Aham. Esse fogãozinho aqui, ele é bom, mas ele é mais lentinho. Ah. Se a gente vai pra isso aí, que é... Isso aqui é fortão. Isso é muito bom. Só dá pra colocar mais água aqui pra gente, que lá já também deu uma... Colocar já a massa depois, né? Olha, ali vai, hein? Aqui vai que vai. Vai que vai. Bom. Agora derreteu bem a gordurinha do bacon. Olha, já tá explodindo. Vamos colocar aqui a carne aqui rapidinho. Feliz Ano Novo! A carne aqui. Que Feliz Ano Novo, menino. Meu bonzinho favorito. Meu malvado favorito. Tem pergunta aí, rapaz? Tem. Tem. Olha só. Vamos lá. A Tati Borchard. Pergunta seguinte. Para quem não gosta de usar caldo em tabletes, pode substituir por outros temperos, como alecrim, páprica. Mas a gente falou... Não, mas o caldo... Não tem caldo em tabletes. Você pode fazer o caldo de verdade, que é mais legal, né? Não precisa usar o caldo de tabletes. É um caldo de legumes, né? Que é bacana. E fica neutro. Mas você faz com legumes. Um salsão, uma cebola, né? Alho. Não precisa usar onde você analisar. É, umas ervas, né? Ô, Toninho, que risco da frecha. Pode usar em algum momento? Que Toninho! Toninho, é? Não é a Toninho. É a nossa amizade, Toninho. É que passa há muito tempo já, né? Aí, ó, aí, ó. Então, hoje você vai me responder. Toma! Eu não sei se vai ficar legal. Tem um mate espelado, viu? Não sei se vai ficar legal. Quer que faça um pouquinho, Toninho? Não, é só pra... É pra colocar agora a cebola. É o tempo, a cebola. Posso congelar esse molho também depois, né? Pode. Já faço mais congelado? Pode sim, 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 sim. Fica ótimo. Aí depois usa com pãozinho, só? Com pãozinho. Ó a cenoura. Ó o rodo. Cenoura raladinha, né? Bem fininho. Tá, bem fininha. Tem um segredinho aqui, se você quiser deixar assim. Eu vou te mostrar ali. A gente pode pegar... Você tem aquele peladorzinho, né? Tem, tem. Você tira a pelinha dela. Você pode continuar com ele. Ah, você corta com aquele... Ah, é? Ó que legal. Eu sabia que você fazia assim, não? Com esse descascador... Ó, você pega, vai fazendo assim, ó. E depois você pica? Aí pica. Ah, porque fica mais fininha, gente. Ó. Que você fazer tudo isso aqui, né? A gente fica com uma cenoura ralando com uma cenoura. É porque é tudo laranja. É. Nossa, que bacana. Ó, fica bem fininho. Então quando a gente pica... Bem fininho. Aí você pica ela, fica bem legalzinho ali. Ah, gente, que legal. E é isso que faz a carne ficar mais laranjinha, né? Não, é. Mas e quando ela tá fininha? O Betacaroteno. Ela praticamente derrete. É. Então ela dá mais consistência pro molho, né? É, porque eu não quero sentir nada, nem a cebola, nem a... Eu quero que isso daí suma no molho. Vai dar uma engrossada bem. Você provou ali, você sentiu cebola? Não. Nada. Você sentiu um sabor que é a mistura de tudo. Sabor dos deuses. Eu vou te falar. Ainda falando em sabor, a Fabiana aqui diz que adora o programa, mas tem uma dúvida. Qual? A Fabiana diz, sou alérgica à lactose. Pode trocar o leite por outro leite? Fica o mesmo gosto? É, não fica porque não é tão gordo, né? Esse leite sem lactose, costuma o pessoal tirar o soro do leite, né? Mas, claro... Mas quando não se pode comer outra coisa... Quando só tem tudo, é tu mesmo, né? Então, na falta de tudo, é tu mesmo, que vai. É melhor trocar por outro do que não fazer. Exato, melhor do que não fazer. Agora, se fosse uma pessoa que não tivesse intolerância, nem alergia, aí é outra história, né? Ó, aqui, ó... Apesar que, ó, você vê que não tem água, né? Não. Que legal. Essa é a vantagem, porque aquele moído grosso... Moído grosso, você moe é uma vez só. Você moe duas vezes, então na hora de fritar, ele solta mais água. A água, porque moe duas vezes? É, solta mais. Ah, Lerê, eu sempre peço com o moço, aço, que moe duas vezes, bem passadinho. Nada contra, né? Ah, mas se junta a água depois, ela não frita. Não, mas aí você demora mais tempo. Ela tem que tomar de molhadinha mesmo, dá pra ver. Ah, mas aí ela cozinha e não fica tossadinha com esse cheirinho bom, com o cheiro de cachorro molhado. É, também. E nem uma outra coisa que pode fazer aqui também... Que cozinha na água, fica com o cheiro de cachorro molhado. É. Aqui pode aumentar. Pode? Tá no máximo? Agora tá. Aham. Esse é o máximo. Olha, só essa carninha desse jeito, com arroz e feijão. Nossa senhora. Esse é bom demais, hein? Flores! Dá que arroz e feijão pra nós. O negócio aqui é bom. Esse fogão aqui, eu gosto disso aqui. Nossa, olha aqui. Esse é ótimo. Esse é bom, esse é bom. Vamos colocar o vinho já aqui. Esse é o vinho. Olha lá. Você pode pôr também, nessa hora, quando tem... Pode pôr farinha, um pouquinho também. Ah, se quiser. Você deixa mais cremoso um pouco também. Ah, mas no receito original não tem farinha. Não. Mas eles permitem. Permitem, coloca um pouquinho. Mas a gente dá pra pôr meio quilo de farinha. Não, não, não. E a milho de milho? Não. Não. Falei que não. Rafael, quando tem dúvida, ao invés de perguntar, ele pergunta pra eu perguntar. Deu, tomo fora. Aí a gente deixa evaporar, você sente aqui o vinho, tá vendo? E dá depois um sabor que você não identifica que é vinho, né? Não, e o legal do vinho, ele tira, ele pega tudo que ficou aqui embaixo da... O fundinho, né? O fundinho. E transfere esse sabor tudo pra carne. Nossa, muito bom. Que dúvida chegou aí, Rafa? Chegou aqui da Sara Levin. What? Nossa, Sara Levin. Ela está querendo saber se pode trocar carne moída por frango desfiado. Você está ligada no programa. Não é mais bolognesa, né? Mas... Mas pode. Pode, pode, mas não é mais bolognesa. É que nem trocar por porco, feriu, pode trocar por tudo. Mas a proposta do Antônio Pocodoro, eu vou conseguir. Não, é que essa receita, ela é patrimônio. Patrimônio, exatamente. Então, por isso que é seguido tudo certinho, né, gente? Rafael, não tem... Nossa, essa boa também. Aqui já sumiu aqui de novo, né? Já sumiu o líquido. O líquido. Aí a gente coloca, ó, um pouquinho de água aqui no... Ah, no extrato. No extrato. E por que você coloca um pouco de extrato e um pouco de pastato? O extrato, ele dá uma misturada melhor, ele dá uma amalgamada melhor. Aí dá uma liga? Uma liga. Ah, é da liga. Ajudou a pergunta aqui. Isso aqui também é opcional, tá? Tá, mas se dá uma liga tem um porquê. É melhor. Ajuda a dar aquela cremosidade do mundo, né? Exatamente, exatamente. O extrato de tomate, você só dissolve um pouquinho de água pra ele não grudar no fundo, né? Ó. Não, e também, muita gente tem aquela maneira de colocar o extrato direto e fritar. Aí você pode queimar, ele pode... É. Então assim, ó, você vê, ele já fica... Agora a gente já pode diminuir um pouquinho o fogo. Qual a pergunta que tem aí, Rafa? É bem complexo, né? O Miro não entendeu muito. A Glau, você perguntou o seguinte, ela é de Pederneiras, interior de São Paulo, ela gostaria de saber se pode substituir o bacon pela papada defumada. Sim, sim, que é o guanchale. Não é papada, é bochecha, né? Ah, bochecha. A bochecha é uma delícia. Uma delícia. Guanchale. Se você achar isso daí é ótimo, é muito mais difícil de achar. É. Mas é claro, sem dúvida. Então, mas às vezes tem região, por exemplo, se tem... Na mão de uma região que as pessoas criam porcos e depois ela tem um acesso a comprar, você compra o porco inteiro. É muito melhor. Não, a bochecha é uma carne muito diferente. É. A gordura, ela é diferente da visceral e da lombar. É. É muito mais difícil. Queria trazer pra gente um tia, né, Cate? E você, na hora que você ia cortar, ela faz assim, ó. É. Pra fazer um carbonara, nossa, aquilo lá é... É, tem essa camagem, né? Eu tenho em casa lá, ó. É boa demais. Tenho o guanchale, é o preço da Itália. Olha, aí é bom, hein? Olha lá. Traz pra gente, Poplo. Vou trazer, vamos fazer. Fica na sua. Agora, passata. Passata. Essa passata aqui hoje, que eu fiz, eu peguei o tomate pelado e bati. Tá. A passata nada mais é do que você tirar a pele do tomate e bater bem no liquidificador. Bater no liquidificador. Mas a gente compra no supermercado também, nos vidros. É, também. Eu compro, é muito mais difícil. Mas tá passada, não é ruim usar passada? Passar. Passata. Tá, não passada. A KK costuma falar, ah, tô passata, tô passata. Passada, ela tá, não passata. Eu prefiro usar o tomatinho pelado. Ah, você acha melhor que a passata? Sabe por quê? A passata é o tomatinho que não ficou inteiro, né? É, é verdade. E o outro só tá com uma qualidade melhor, né? A qualidade é melhor. É. É. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. No preço que o tomate... Quando, naquela época que o tomate tá com os preços lá nas alturas... É. Você encontra o tomate pelado na latinha muito mais barato. Vale mais a pena comprar. Tem que só pesquisar. Exato. Tem algum que não pode fazer, algum tipo de tomate que não pode fazer, usar ou pode usar qualquer tipo. Não, ou não pode usar aquele... o Carmen, né? Que é pra salada. Puta, aqui lá... Ou o caqui, né? Aquele grandão, assim. É, aquele lá também não é legal. Não fica legal. Bom, o Andréia ou o Débora, né? Por que que tem nome de moça, né? É. Carmen, Débora, Andréia. É estranho, né? Eu não sei também. Será que são as criadoras? As criadoras. Não. Não. Eu acho... Não. Não. Eu não sei por que que é. Boa pergunta. Eu fiquei parada pensando, eu falei, ué. Nunca me perguntaram isso aí também. Mas é cada pergunta que a criatura faz, gente? É, é coisa louca, né? Não é? É uma criatura aí, mais ou menos. Olha, gente, esse molho, a cor dele, a textura. Já tá ficando. Cadê aquele aguaceiro? Não tem aguaceiro nenhum. É verdade. Tá bem feio. Agora tem ainda o caldo de legumes. A gente vai colocando já o caldo, né? O leite e a nata. Essa nata é no finalzinho. Vai pôr um pouquinho? Vamos colocar aqui o caldo. Obrigado, de nata. E aí, vamos deixar ferver. Isso aqui, ó. É, e a coisa vai, ora-se. Esse sim, é molho à bolonhesa, patrimônio da humanidade. Receita que tá ali registrada. Tá na Câmara do Comércio, exato. Registrado, depositado na Câmara do Comércio de Bolonha. O resto... Desde 1982. Não é bolonhesa. Não. É molho vermelho com carne. Molho vermelho com carne. Que é outra. Que é bom, que é bom também. Nada contra, nada contra. Mas depois que você prova esse... Não, é outra coisa. Aí você fala, é o antes e o depois, não tem jeito. Ah, e uma outra coisa que é carne de segunda, tá? Isso aqui é sem. Ah, porque tem gordurinha também, né? Exatamente. É, já aprendemos. O melhor, né? Agora aqui vai o leite. Agora aqui a gente já pode colocar um pouco de leite. Ah, não bota tudo da vez, não, né? Hã? Não bota tudo de uma vez, não, né? É, o legal aqui é você ir controlando, você deixar o fogo bem baixo, você põe uma tampinha, semi-tampado. Tá. Deixar um espacinho. Só um pouquinho aberto. E isso daqui, o certo, é pelo menos umas duas horas. Agora, mexendo pra não pegar no fundo, pra não secar. É, você usando uma cassarola de fundo grosso é legal também, né? Tá. Pra que aí não pega tanto no fundo. E o legal, você vê, ficou um pouquinho branco, né? Ficou. Mas olha lá, ele some, meu querido. Ah, depois ferve tanto, né? Agora aqui, o leite, ele entra pra tirar a acidez também do tomate? Exatamente, ele tira a acidez do tomate e do vinho. Ah, tira dos dois. Por isso que não vê gosto de vinho também. Você não vê nem de vinho, nem de tomate e nem do leite. Nada, nada, nada. Fica maravilhoso. Por isso que é bom fazer em grande quantidade, porque duas horas, né? Daí faz uma grande quantidade congelada. Aí você vai fazendo outras coisas, dá um mexidinho pra dar na cozinha. Mas já faria uns dois quilos pra deixar na cozinha. Mas eu já faço isso. Eu tava falando pro Antônio, esse fim de semana eu fiz rigatone em casa. Eu fiz o molho, minha avó fazia. É, é um tipo de massa. Minha avó fazia, o molho era italiana, com um pedaço de bacon. Eu fiz bacon e um pedacinho de banha de porco. Aí peguei as massas e coloquei dentro dela queijo mussarela umas e queijo prato outras. Montei pra gente comer com o molho. E outras eu montei na marmitinha pra trazer de marmitas. Ah, nem traz pra gente, né? Ah, tá no canal do YouTube. No meu canal do YouTube eu fiz a receita, é rigatone da Nona. Ah, ela é fechadinha assim e fica rechada dentro, é isso? É uma massinha, assim furadinha, tipo um pene, mas maiorzinho. Ah, sei qual é? Mais grossinho. Agora eu sei qual é. Que legal, é uma delícia. Delícia. É uma dança, né? Eu sou suspeito, pra mim toda massa é. Ai, somos dois. Nisso, ó, ó o molho que já foi espessando. Oh! Então aqui vai mais um tempo. Passar uma hora e quinze, né? Mais ou menos. Aqui eu vou deixar até que ponto, Antônio? Até chegar aqui, ó. Até chegar nesse. É. Ele fica sequinho, né? Então nós colocamos um pouco mais de leite, mais caldo, até ele chegar nisso aqui. Porque ele tem, a carne, ela fica bem tenra, bem, isso aí tem que ser carne de segunda, né? É. Fica maravilhoso. Aquela carne assada, né? Hum, tá bom. Quando você fala ragu, significa isso. Carne ou em pedaços ou bem picado, cozido a baixa temperatura por longo tempo. Lentamente, né? Lentamente. E dá outro sabor, né, gente? Ah, completamente. Você tira todos os sabores de tudo. É, fica equilibrado. Que nem aqui, ó. É aquela nata. A nata do leite. Fica em cima do leite. Olha lá, a gente joga aqui. E ela também vai dar uma liguinha, né? Dá uma liguinha também. E sabor, né? Dá uma cremosidade a mais aqui. Ai, gente. Esse leite e essa nata dão o sabor característico, adocicado, que é desse molho. Fica maravilhoso essa. Pode colocar a massa? Pode. Vou colocar essa. Uma pergunta, a lasanha polonhesa, tem gente que bota presunto. É correto botar presunto na original, na raiz? Não, né? Não, só a carne e o bechamel. E não tem nem queijo, né? A carne não, esse molho, né? Você cabe tudo aqui, Antônio? Boa pergunta, hein? Eu acho que não. Eu acho que não, Antônio. Na original não vai nem queijo e mozzarela? Não. Não. É molho bechamel. Porque a carne, a carne já tá no molho. Exato. A carne tá no molho. No restaurante eu coloco, o pessoal gosta de mozzarela e presunto, eu coloco lasanha à brasileira. É, porque aí pode, né? Eu não posso colocar lasanha à brasileira. Não é quando não é, né? Não é. E tem gente que bota ainda um parmesão ainda por cima de tudo. É, mas parmesão... É. Isso pode, né? Pode, pode. Ó, vou deixar. Ó, mas você viu quando eu fui com o zanato, olha como ficou aqui. Olha como ficou lindo. Né? Mudou tudo, né? É. Tá lindérrimo. Bom, hoje eu tô com o lindérrimo na cabeça. Ô, Flora, onde que tá o escorredor de macarrão? Quando ela fala de mim, ela fica com o lindérrimo na cabeça, né? Não. Não? Quando eu falo de divertido, eu fico com você na cabeça. É, lindérrimo é difícil, né? É, aí também estamos extrapolando com o outro lado. Não dá pra forçar, né? Não. Não, podia falar, eu pegava. Eu só não sei onde tá. Ah, tinha um pouco. A massa você deixa al dente, né? Sim. Depende do dente, né? O meu é mais bom. Fica quieto, menino. É mais molinho o seu dente? Não, é tudo bem. É quando a gente morde e no meio tá branquinho. Ah, tá. Né? O dente, do seu dente. Tá, mas aí tudo bem. Se você prefere um pão ao dente mais mole, é o seu macarrão, né? Olha, aqui a gente já tinha cozido, eu já vou escorrer pra gente poder montar os nossos pratinhos maravilhosos. Você vai usar um pouco de água ou não, né? Não vai usar água não, né? Não, água não. Ah, bom, que eu perguntei depois que eu virei, se fosse também, já era. Se fosse, não tinha jeito. Não tinha como. É. Vamos lá. Quer que eu deixe a solta e sequinha ou não? É, não, tá bom, tá bom. Pronto. Aí, tá ótimo, pronto. Agora a gente já coloca um monte de molho aqui. Pratinhos. Pratinhos chegando. Será que tem como a gente comer um pão daquele maravilhoso com alecrim com um pouco desse molho? Ah, eu vou querer chuchar ele. Eu também, né? Claro. Você sabe, gente, que no intervalo a gente tava comentando que teve uma telespectadora que perguntou se podia fazer com ovo. E aí a gente tava lembrando que tem uma receita que não tem o seu nome, que é mais ou menos o molho assim e depois você quebra uns ovos e come com um pãozinho. Aquilo é maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele cozinha nesse molho. Nesse molho. Não, tu chama aquilo, sabe? Você não lembra também, não. Eu não lembro, não. Mas é muito bom. Muito bom. Você usa esse aqui depois pra servir? É, eu acho que eu vou fazer com garfinho pra fazer aquele enroladinho. Tá. Quer uma concha? Isso. Pra ficar bonitinho. Pra ficar lindinho. Pra gente colocar a burata em cima. Gente do céu. Hoje eu vou provar até acabar. Não o programa, o prato. Olha. Eu vou comer até acabar o programa do raté, né? Olha o jeito. Tô louco, hein? Olha que lindo, fazendo na concha, como fica bonito. Ah, bonito demais, né? Pode colocar a burrata? Pode. Mira. Tem que ter uma grandona dessa. Melhor com a mão? Eu vou pegar agora. O quê? Vai uma grandona em cada prato? É, menina. Só o do Miro, não. É, o do Miro é sem nada. Aí coloca o manjericãozinho. Isso. Quem gosta de orégano? Ô, Miro, eu te chamei pra você ajudar. Ah, eu sei. E o Rafael me segurando. Era falando, ó, não deixa cair a burrata, isso é sério. É muita responsabilidade. A gente coloca aquela ali. A gente coloca a miúda. A burratinha pra ele. A burratinha. Passei pro Rafael. Ai, meu Deus. Se der ruim... Não é pra comer, Rafael. E a burrata, gente, é muito delicada. Ah, é. Ela é... E combina com o molho. Estoura facinho. Nossa Senhora. Olha. Mais uma burrata. Como é que é o nome desse macarrão mesmo? A bolonhesa. A bolonhesa. E a burrata não é... Não tem nome, não, né? É burrata. Burrata. Não, burrata com bolonhesa. Isso aqui é mais um... Uma delicinha, junto com essa delícia de massa. Opa. Antônio, quem quiser ir lá provar as suas delícias... Opa. Como a gente encontra... Instagram, Antônio Cipulopizza. Cipulopizza não pula, fica no chão. Ah, tem o site lá de Conto também. Ah, também pode ir lá. Deconto.com.br. www. Tá. Vou colocar um pouquinho de molho aqui. Fica bom, né? Tem a grano também em Mogi. Aí só pessoal... E Instagram? Instagram, Antônio Cipulopizza. Antônio Cipulopizza. Pizzas. Aí. Olha, agora vamos provar. Eu levo esse pra lá. Tira da Kátia, troca. Ah, gente. Sim, mas foi pro... Eu vou fazer... Pro Miro não era pra ir essa, hein? Uma maldade agora. Vem cá, Antônio. Vamos lá. Senta aqui do meu lado. Vou fazer uma maldadezinha. Você é um pouquinho do molhinho separado? Eu não. Não? Vou fazer uma maldadezinha pro meu vizinho. Xixi. Sinto muito. A cara dele. Só uma maldadezinha, vizinho. Olha lá. De leve, de leve. Eu vou pedir pra colocar uma cortina na minha janela. Ó, foque em mim. Olha isso. Você sabe isso aí, pela programação. Eu quero uma cortina aqui a partir de hoje. Eu não quero mais ver a minha vizinha. Nossa. Não quero mais ver a minha vizinha. Olha isso. Ai, que delícia. Meu Deus. Olha essa burrada, gente. Você não pode fazer tomate, pepino, cenoura. Tá de rio. Meu Deus. Olha quem gosta de comer uma gordura só isso. Olha que gordura. E foi tomate. Ô, Neri Gordo, não mostra a massa, porque senão você não vai ficar com vontade. O Neri faz de sacanagem. Olha lá. Não mostra isso, que essa delícia derrete. Mas que, olha, me deu um rabo na boca. Olha isso. Eu quase tô descendo daqui, indo aí comer esse negócio, largando o Brasil. Pode ir. Ó, se você quiser... O Tipulo parece o Daniel, que trabalhava com a gente aqui, pô. É, parece. É o grande amigo do Daniel. É, é um grande querido. Isso é bom saber. Não, é muito querido. Parece muito pro Daniel. Que coisa linda, hein, Cátia? Você viu? Mas você pode comer a burrata só? Não. Nem a burrata? Não. Caramba. Ah, não. Não é regime radical. É radical? É radical porque eu não quero passar pelo que eu já passei. Ah, mas é que a burrata, ela é tipo, é búfala. Então tem menos gordura. É, mas eu não posso comer nada de leite. Pelo menos por um tempo, né, Cátia? É. Nossa, o Cátia, o Neri é sacana. O Neri gordo, não faz isso com o da tena. Não mostra, Neri. Que sacanagem. É o seguinte, Neri. Eu já vou preparar uns três estentes pra você, Neri. Deixa que eu já vou preparar pra você. Hum, nada como um dia após o outro. É verdade. Mas que coisa linda, hein? Olha. Essa burrata derretendo em cima dessa massa, a massa tá o dente. Tá o dente. É, claro. Massa de italiano. O molho, que o Antônio fez, é um molho a bolonhesa registrado em Bolonha. Registrado em Bolonha. Ele tem... Cadê o registro? O registro tá lá na cidade de Bolonha. Não, ele tem que mostrar aí. Ah, mas... Eu trouxe, eu trouxe. Ele trouxe. Termina o seu programa aí, termina o seu programa aí que eu quero conversar com você. Combinado. O negócio é o seguinte, o que o cara falou que ia registrar, vai ter que mostrar o registro. Se não... Trouxe. Você vai ver. Você vai ver.